Ahn, o que você acha de uma galinha? Não, uma galinha não vai representar uma criança, né? Ahn, ô Gui Um palhaço Ah, pode tocar o C, vamos lá Vem Gui, Fala em Cabuloso, aqui em Fala em Gozo E o negócio é o seguinte, galera Hoje nós estamos aqui com o décimo segundo episódio Da nossa série Mundo Cabuloso Se a gente tá no décimo segundo episódio Quer dizer que hoje é dia 12 de outubro Dia 12 de outubro, pra quem não sabe É o dia das crianças Então, feliz dia das crianças, né? Feliz dia das crianças pra mim Pra você Pra seu tio Porque dentro de cada pessoa Eu sempre tenho uma criança Vocês sabem disso E é muito bom ser criança Eu adoro ser uma criança Porque eu não ligo quando o povo fala assim Ah, você já é adolescente Não, mano, eu sou uma criança Eu não ligo, eu não ligo pra isso Tem gente que gosta de falar assim Eu sou adolescente Não, mano Eu gosto de ser uma criança Pra mim, pra sempre Eu gostaria de ser uma criança, né? Mas então Hoje eu chamei o Gui aqui Porque a gente vai fazer Meio que uma espécie de especial Então, se você é um cabuloso Deixa o like pro negócio E se você não assistiu o canal Se inscreve aí embaixo, ok? Seguinte Gui, o que aconteceu? Eu te chamei aqui Eu vou até te mostrar uma coisa Que eu vou precisar te entregar Que é uma coisa pra você voar E muita gente falou Que eu tinha que colocar isso daqui Na minha cabeça Na minha cabeça? Não, não, não Na minha cabeça Não na sua cabeça Por favor, você pode me dar É porque tinha gente falando Que isso daqui voa Igual no criativo Só que eu não estou vendo Entendeu? Ó, posso colocar aqui, ó É de Halloween Não, não é de Halloween Eu sou uma espécie de anjo, ó Eu faço assim Só que, ó Eu clico duas vezes o espaço, ó Ah, que engraça Só que não funciona Não funciona do jeito Que eu achei que ia funcionar Eu achava que a gente ia voar A gente ia ter asas E a gente ia poder voar mesmo, sabe? Tipo Tem uma pra mim? Então, exatamente É isso que eu tenho que te mostrar Eu tenho uma pra você Eu guardei aqui nesse baú Na verdade, ela não é pra você Meio que ela é a do Flash Só que tipo Ah, não, não Tá fedida Não, não, não Ela não tá fedida Ela é bem frufru O Flash, ele virou a Flash Peraí, vou lavar Mas o Flash virou a Flash No último episódio Mas não deixa de ser ele Não deixa de ser Aí tá aqui na água Pronto Desinfetou Tacou na água? Tá bom então Beleza, não tem problema Só que seguinte A gente foi Ó, o Gui já tá com as asas Todo episódio Eu vou meio que trocar as asas Dá pro próximo player Que aparecer aqui no episódio E aí agora A gente vai vir Pro cantinho dos inscritos Porque hoje A gente tem um desenho Muito legal Da Amanda Caroline Amanda Caroline É, exatamente Caroline Ó, entendeu aqui Caroline Caroline É gringo Caroline Exatamente É meio gringo Eu falei assim desse jeito Só que olha só Aqui ó, deixa eu colocar o nome dela Amanda É com Caroline E ela fez Um desenho Muito legal Aqui pra série De Mundo Cabuloso Então Olha só O desenho dela O desenho dela Ficou muito bom Muito obrigado Amanda Um salve pra você E seguinte Caso você queira mandar um desenho Você já sabe Não é não Gui? Já sabe Tem que Vai dar onde? Tem que mandar Lá no Facebook No Instagram Ou no Twitter Tá tudo aí embaixo Na descrição Me segue lá Que a gente pode conversar também É um negócio muito legal Eu faço uma interação Com vocês Então Por favor né Se você quer mandar um desenho Pra aparecer aqui Você tem que Que mandar né Tá aí embaixo na descrição Todos os links Tudo que você tem que fazer Só que outra coisa É que muita gente fala assim Onde tá meu desenho? Onde tá meu desenho? É que vocês Eu posso Tipo Eu coloco um desenho Por episódio E tem muita gente Aí meio que eu faço Uma espécie de fila Então pode ficar tranquilo Que uma hora ou outra O seu desenho Vai aparecer Tranquilo Pode ficar tranquilo Que uma hora ou outra Vai aparecer Talvez É eu acho que sim né Gui Qualquer coisa Eu coloco tudo Qualquer coisa Se fizer uma fila É se fizer uma fila Faz um compilado É exatamente A gente pode fazer um compilado Com tudo Ia ficar também bem legal Ia ser Ia ser bem maneiro Ia ser bem maneiro Ia lotar o mundo inteiro de placa Ia lotar tudo de placa Tipo Ia ter placa até Nossa senhora Ia ter até Uma casa inteira Até lá na praia Até lá na praia Até lá na praia Exatamente Só que então Seguinte Muito obrigado Amanda Por ter mandado o seu desenho Seguinte Gui Hoje eu vi que você veio aqui E aí você fez um favor pra mim né Ah tá Eu fiz uma obra de arte Exatamente Exatamente O Gui ele fez uma jaula Pra gente pegar algum animal E agora eu acabei de lembrar De uma coisa Eu adicionei um mod Chamado More Players Model Aqui Esse More Players Model Se eu clicar F12 E vir aqui em configuração Não Não é configuração não Desculpa É em edição Eu posso mudar O formato do meu corpo E como hoje A gente vai fazer O dia das crianças O que que eu vou virar O que que eu vou virar Olha Tá bugando um pouco a minha tela Mas Era pra você Uma criança Olha só Eu tô pequenininho Igual uma criança Gui vira aí uma criancinha Olha que legal mano Fica muito legal Olha que bonitinho A gente virou Umas crianças Só que tá bugando a tela Então eu vou deixar a gente normal Beleza Ó Gui Eu vou deixar Tremendo Tremendo É tá tremendo tudinho Não sei porque tá tremendo Tem algum porquê Mas eu não sei resolver Caso vocês saibam resolver Bota aí embaixo nos comentários Porque eu não faço ideia E olha só que bonitinho mano O Gui ele virou uma criança Porque pra quem não sabe Do Minecraft Todo mundo é adulto Entre aspas né A gente A gente aí não é adulto Pode me dar meu presente Não Esse aqui é o seu adulto Gui Você não pode Não não é adulto não Eu tenho chapéu de criança Pronto Agora pode me dar presente Sério isso? Dá presente Então Vai embora também Então vai embora Nossa senhora Ai ai Me dá presente e vai embora Então olha só Eu vou mostrar pra vocês Como é que ficou a celinha E ela é mais ou menos assim Desse jeito Então nesse episódio Já que a gente tem uma cela Né não Gui A gente vai fazer o seguinte A gente vai Eu e o Gui Nós vamos tentar Pegar algum animal Que apareça por aí A gente tem que pegar Algum animal E tomara que seja Sei lá Um animal que represente Uma criança E esse é um negócio Bem legal Você não acha Gui Eu Não não Eu sou um animal Mas eu não represento Uma criança Só que seguinte Muita gente deve achar assim Por que vocês não pegam Com a gravity gun É Eu poderia até pegar Com a gravity gun Só que eu também poderia Fazer o golden laço Que muita gente pede Sabia Gui Só que eu preciso de teia Então eu acho que não ia dar Pra fazer o golden laço Só se eu fosse numa dungeon Que Que tem logo aqui embaixo É É Mas você tem Que que é isso? Né Olha aqui Que que é isso Gui É uma lula com a cabeça de creeper Né Ela morreu Não Ah ela morreu Você matou uma lula Com a cabeça de creeper Foi se querer Eu acho que a coisa mais pura Que você já pensou a vida Deve ter sido isso Porque eu não acredito Que você fez Essa proeza Não tem como Não tem Nossa senhora Ah Tô triste Eu gostei dela Você gostou dela E você matou ela Beleza Tenho até medo Ah tchau Não Vou fazer um enterro pra ela Vou fazer um lugarzinho pra ela Porque ela é especial Ah entendi Tenho até medo Da pessoa que ele não gosta Porque se ele gostou da lula E matou a lula Imagina a pessoa que ele não gosta Fica complicado mesmo Só que seguinte Eu vou procurar aqui Nessa nossa caverna Que a gente tem Alguma espécie de dungeon Até A gente tem muita coisa Aqui nessa caverna Eu vou procurar Pra ver Se eu encontro Algum Eu não encontro Nenhuma aranha Nem nada assim Do tipo Aqui ó Tem bastante minério Só que eu vou minerar Depois em off Porque é meio cansativo Ficar minerando Sabe Aí fica mostrando o vídeo Minerando E aí fica meio chato Só vai ficar E aí Mano Estou quebrando aqui Alguns blocos É por isso que eu não Minero em vídeo Porque aí fica Meio chatinho Só que então Gui Olha só A gente precisa Encontrar um animal E tipo Qual animal Você acha que representaria Uma criança Deixa aí embaixo Nos comentários Qual animal Que vocês acham também Que representaria Uma criança Porque eu simplesmente Eu acho que eu não sei Qual animal Eu podia representar O que você acha De uma galinha Não uma galinha Não vai representar Uma criança Nossa né O Gui O palhaço Ai pode colocar o C Vamos lá Vem Vem Anda Vem animal Sem graça Ai vai embora Meu Deus do céu Esse garoto é muito doido Eu hein Ele fala que eu sou Um animal Não sou animal não Tipo eu sou Mas eu não sou Esse tipo de animal Que eu tô falando Eu queria encontrar Algum animal Eu queria encontrar Algum animal Pra tipo Eu transformar De um animal Das crianças E aí Já sei A gente vai transformar O porquinho Na beba pig Me Não pode ser Mas vai encontrar Um porquinho E beba pig Vamos A gente vai encontrar Um porco Mas onde que a gente vai Encontrar um porco Tinha um porquinho Aqui esses dias Aqui nesse canto Só que Ele virou bacon Não ele não virou bacon Você matou ele Eu tinha falado pro tipo Não matar ele mano Por que você me mata o porco Você não fez um negócio desse Olha só Eu encontrei uma coisa Muito legal Encontrei aqui Tipo não é uma coisa né É um animal legal Que eu tinha encontrado aqui Dado uma olhada Deixa eu ver É Eu tinha encontrado Uma lesma Só que a lesma Sumiu Ela Ela fez Puf Tipo A lesma sumiu mano Ela tava aqui Ela Foi Passear Ela foi Passear Tem gozo O que É A pepapiga achei Tá zoando o que você achou A pepapiga Ela me bate Eu achei a lesma A pepapiga é brava O que A pepapiga tá me batendo Brava Cadê você Ai Ai Meu Deus Meu Deus Ai Essa pepapiga é brava Deixa eu ver Ela me bate Meu Deus do céu Você pegou Esse porco Ai O porco ainda te bate Como assim Ai Porco Porco brabo Sai pepapiga é brava Meu Deus Você tem um zumbi Mas como que o porco tá te batendo Mata o zumbi Vamos levar ele Ai meu Deus Calma aí Eu ia falar pra eu ficar na água Só que não tem como eu ir pra água Com essa bota Vamos levar esse porco A gente pode chamar ele de pepa mesmo O que que você acha? É A pepipiga e brava Pepapiga Mano Por que a gente tá pegando um porco De dia das crianças Pra gente colocar numa gelo Eu não Eu não acredito que eu estou fazendo isso Mas tá né Era o porco ou você Então vai o porco O porco é mais legal também Você vai falar isso Quase Como assim? Quase igual Ah Beleza Gui Beleza Você é um por cento mais legal Ah tá Eu sou um por cento mais legal que um porco Que um porco Ah não Isso aqui não é um porco É a pepa É diferente Sim sim Mas mano Eu quero saber Porque Isso tem vários tipos de porco Existe esse daí Existe o porco Que é o Vanilla Existe o porco também Do mod Animalia Que ele é um porquinho Tem Tem dessa espécie rosinha Tem ele da espécie marronzinha Que é uma espécie Tipo Que ele foi brincar na lama Existe vários tipos de porco Só que Eu quero Eu queria encontrar outro Só que Pra gente fazer uma espécie de casal O Peppa e o Pepo O Peppa É o Galo Curijó Peraí Eu encontrei ele Tem que ser o Galo Eu encontrei Eu encontrei O que? Eu encontrei outro Vem cá O Peppa Ou o Galo Curijó Me ajuda aqui Eu tô do outro lado Do negócio Esse daqui É o Peppa Ou é a Peppa Esse daqui Ele é mais bonitinho Eita Eu já sei pra que Que vai servir isso aqui Ô Gui Vem cá Não sei onde você tá Você tá vendo A jaula Tá vendo o oceano O oceano Tô vendo Então Eu tô aqui no oceano Você vai me encontrar Calma aí Eu vou chegar aí Ó Vou chegar aí Com a minha botinha Nossa Essa bota tá lagando Você tá na frente da casa? Não Eu tô no oceano Tipo Onde fica beirando ali Aquelas pontes E tudo mais As jaulas As jaulas Exatamente Eu tô aqui ó Cadê você? Eu não tô te vendo Mas eu também Não tô te vendo Gui Calma Super meio vai aparecer Calma Super Gui Tô chegando Meu Deus Eu tô aqui na jaula Tô aqui na jaula Ah você tá aqui? Cadê? Cadê você? Ah aqui no meio Meu Deus Eu não tô vendo isso Então Pega aí a sua gravity gun Porque outro dia Que a gente vai fazer O golden laço Ai meu Deus Eu sou meio burro Desculpa Aqui ó Pronto Ah isso eu sabia Agora é só andar Beleza É que outro dia A gente vai fazer O golden laço Porque tipo É meio difícil A gente precisa de teia de aranha Eu não sei se eu tenho teia de aranha ali Eu tô preguiça de procurar Sabe? Aí outro dia Eu vou fazer esse golden laço Aqui ó Gui Tô te trazendo Pro lindo e maravilhoso É Pepo É o Pepo Ele tem chifrinho Torei Ele tem chifrinho Exatamente Cuidado pra não bater nele Em algum lugar Com ele em algum lugar Sabe? Deixa eu agora Construir aqui um pouco mais de água E a gente vai fazer uma pontezinha Olha que legal Meu Deus do céu Mano Ô Gui Vai rápido Porque a ponte vai quebrar Você sabe disso né? Ah tá Beleza Olha Ai eu não caí Quase caiu da água Quase caiu Beleza Agora vamos guardar o Pepo E a Pepa Aqui Vamos colocar eles aqui ó A nossa família de porco Olha que bonitinho mano Pronto Pronto Abri isso daqui Cadê a Pepa? Cadê? Não Pepa não Pepa morreu mano Ela tá por aqui Eu vou procurar Pera Ela deve ter que procurar lá Ela não foi longe Pepa não Mano você Nossa mano A gente perdeu a Pepa agora Ah tá aqui Tá aqui Tá aqui Sabia Jona Vem cá Cadê? Parou aqui na minha mão Oi Foi parou muito mal Ela é brava Eu não acredito nisso velho Porque olha só A gente Agora a gente tem Dois porquinhos Olha que bonitinho Esse daqui é o Pepo E essa daqui é a Pepa Olha Eu gosto mais do Pepo Ele é mais Ele tá mais na moda Entendeu Gui Mas Tem um porém Ah Eu preciso de uma coisa Pra dar notícias O que? Sabe o que é Ah Gostinho de dar nome Ah a Pepa é brava A Pepa tá me batendo A Pepa tá com ciúmes É ciúmes É ciúmes É ciúmes Ai fecha Fecha Meu Deus do céu Meu 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 Fica aí Fica aí Fecha fecha Eu tô preso Fecha Mas eu falo Espera aí Que eu vou pegar Um negócio Já Fica aí Mano Meu Deus do céu Velho A Pepa quer bater na gente Como assim mano É um porco Como que o porco Vai querer bater na gente Ela acabou de encontrar o Pepo Tô trazendo Tô trazendo Mano Eu tô de cara agora mano Olha aqui Olha aqui Que isso Ah Etiqueta Que maneiro Agora a gente pode colocar o nome de Pepo de Pepa Tá É É O Gui a gente tem que nomear a etiqueta Mas outro dia a gente nomeia Porque a gente não vai nomear agora não Aí no dia que eu nomear eu vou mostrar pra vocês Beleza Então galera O vídeo ele vai terminando por aqui A gente tipo fez uma espécie de especial dia das crianças Pegou esses dois animais aí Que são dois porquinhos E a gente tem uma espécie de família de porquinhos Aí eu vou finalizar esse vídeo Como uma criancinha Deixa eu ver só se Aqui ó Point of view Beleza Não tá bugando mais Então galera Esse vídeo vai terminando por aqui Muito obrigado por ter assistido Eu sou uma criancinha muito bonitinha Criança que anda no chão Mano Eu tô engatinhando Agora eu sou seu papai Eu sou seu papai Vai Vai Fazer comidinha pra mim Credo eu hein Mas então galera O vídeo vai terminando por aqui Muito obrigado por ter assistido Até a próxima Valeu Falou Tchau Nossa Você ainda tá aqui O vídeo já acabou Mas você pode clicar aqui ou aqui Pra assistir outros vídeos do canal Não se esqueça de se inscrever Deixar o like E ativar o sininho Beleza? Até a próxima Tchau 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 Tchau